E aqui tá, tá na frequência, viu, eu não quero alterar nada não, eu não quero apagação melhor aí, pra ver se dá alguma variada, mas aqui, a gente vê que tá aí, tá, leve, bom, eu só tenho pra passar a régua, hein. Ah, então beleza, então tá ótimo, situação de rádio, né, eu quero ter morrido, e aqui, né, tá bom demais, é, ó, 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 ó. Ó, 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 ó A transmissão é muito legal, o da luta de escutar, cara. Parabéns. Eu acho que vou dar um pulo lá no parqueiro ao longo, gente. Vou mostrar como eu tenho carterinha, né? Queijoante comendoria, né? Queijoante comendoria, né? Queijoante comendoria, né? Queijoante e é muito gostoso. Aí o almoço lá e a minha filha tá lá no parque de soros e a gente pode ensinar o Lisboa, né? Aqui o queijoante já é um disco, né? Aquele é o último dela. Aí eu vou aproveitar o pessoal lá da universidade. Aí já pega, aí nós vamos lá pro SESC, aí depois eu volto aqui pra brincar aqui no meu rádio, viu? Sem mais barato, porque a coisa não tá fácil, então se eu quero que puder economizar, ajuda no ar, na verba do final do mês. Aqui é tudo assim, cara, na ponta do lado, é o jeito. Onde eu fui na cidade, contra a festa que vai acontecer, eu falo no dia 842, eu vou rolar. Então, então, eu sou lançado, então, cara, até a próxima, viu? Tchau, 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 tchau.